Não tem problema não, peraí, peraí, lá vai nós, eu e o Cacim pra pegar uns noobzinhos. Não, não, não atira não, não atira não, pera, pera. Não sei aonde você vai, mas é melhor voltar pra cá agora. Aí, agora desce, vem comigo. Peraí, peraí. Tá aí, tá aí, tá aí, peraí, 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 Jorginho, peraí, peraí, vai com calma, vocês estão muito afobados. O cara tá em cima. O cara tá aqui em algum lugar. Ele aqui, ele aqui, ele aqui, ó. Ele já me viu. Passa a faca, passa a faca, passa a faca. Passa, 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 passa. Passa, caralho. Vou morrer, porra. Aí, tudo bem. Pula, pula, pula. Vambora. A gente tem que voltar de novo pra casa. Vai vocês aí nessa motinha que eu vou andando aqui. Porque se a gente ficar aqui, eles vão pegar a gente, né? Ao norte da sua localização, vai receber um helicóptero de um inimigo.